Tudo bem pessoal? Olá gente! Então, nós estamos aqui em uma tenda, beduína. Nós estamos aqui em Israel, um lugar incrível. É tipo uma casa de família que eles colocaram uma tenda e fizeram um quarto, acho que para complementar a renda, é como se fosse um bed and breakfast beduíno. Entendeu? E, cara, a estroceragem acabou de chegar. Cada vaga a gente saiu por R$33,50. R$67,00 a noite, assim, para nós dois. Preço muito em conta aqui para Israel, principalmente. Mas a gente está mandando esse vídeo só para dizer que vocês tenham muita paciência, porque a gente vai passar dois meses viajando pelo Oriente Médio. Mas a gente está fazendo muito vídeo legal. A gente tem muitos amigos por aqui e mostrando muitas coisas legais para vocês. Mas, assim, é muito complicado de editar, já que a viagem é muito intensa. Nossos amigos sempre querendo, vejam isso, mostrando filme. A gente nunca tem tempo. A gente tirou esse tempinho para só dar um alô para vocês. E, às vezes, a gente até tem tempo, mas nem sempre, dependendo do lugar que a gente fica, a estrutura de internet é boa, que permite mandar um vídeo, sabe? Então, a gente vai tentar... Enfim, se der para mostrar alguma coisa, a gente vai fazer. Mas a gente não garante, muito provavelmente, a programação... Com certeza, a programação da gente volta ao normal em junho, assim que a gente chegar. E, se der para a gente ir botando alguma coisa da estrada, a gente vai botando. Mas a gente queria também pedir uma coisa muito, muito, muito importante. Que vocês, assim, se vocês conhecem alguém que goste desse tipo de vídeo, que queira acompanhar a nossa viagem de Israel, Irã, Turquia, Jordânia, enfim. Por favor, compartilha. Pede para se inscrever. Toda ajuda é muito bem-vinda, porque é um trabalho grande que a gente está fazendo, mas, para a gente e para vocês. Então, por favor, a gente queria pedir muito isso para que não seja em vão. E não se desinscrevam no canal. Em junho, a gente volta com a programação normal, com vídeo semanal, bem com edição, com produção, tudo direitinho. Tá ok? Tá. Um beijo. Boa Semana Santa para vocês, pessoal. Boa Semana Santa. Ah, Semana Santa e a gente vai mostrar a vocês como vai ser em Jerusalém.